6 de Março de 2021 O teu partido fez 100 anos. 100 anos de vida e luta ao serviço do povo e da pátria. 100 anos de luta com os trabalhadores e o povo para transformar a vida e construir o futuro. As comemorações do centenário são uma vibrante afirmação do PCP, do percurso e projeto deste partido, mas também de celebração da luta deste povo. Quando evocamos os heróis caídos na luta, fazemos justiça à coragem de gerações de comunistas e não deixamos esquecer ou apagar os crimes do fascismo quando homenageamos os homens e mulheres que dedicaram a sua vida à luta dos trabalhadores e do povo português e que tombaram nesse combate. Quando levamos o Avanta ao povo, levamos o seu papel como organizador da ação deste partido, com ele levamos os seus 90 anos a dar voz aos trabalhadores e ao povo. 90 anos presentes em todas as lutas pela liberdade, os direitos e aspirações de quem constrói este país. Onde nascemos é onde continuamos. Com a classe operária e os trabalhadores, confirmando o nosso compromisso com a sua luta e os seus direitos contra a exploração e para que o trabalho seja fonte de realização humana e felicidade. Quando erguemos bem alto a bandeira comunista, erguemos com ela o ideal libertador e de emancipação social que mobiliza vontades, convoca a militância e apela à ação e coragem nessa luta pela liberdade, a democracia, a superação revolucionária do capitalismo e a construção do socialismo. Quando realizamos ações em 100 cidades e vilas, assumimos uma memorável jornada de luta pelos direitos, a melhoria das condições de vida e o progresso social contra a exploração e o empobrecimento. Fizemos ouvir a Internacional por todo o país, projetando a força do internacionalismo e afirmando que este partido é necessário, indispensável e insubstituível ao povo e ao país. Com a experiência e o valor do seu passado e da sua vigorosa ação presente, o PCP é também o grande partido do futuro. A luta continua e continuará, certos, que o futuro tem partido. Continuamos a luta ao serviço do povo e da pátria, levando sempre bem alto a bandeira comunista.